Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos aqui para mais um vídeo que vocês pediram dos joguinhos. Então já capricha nesse like, se inscreva, quem não é inscrito ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Estamos usando aqui o Drive 19 versão 5, ok? Já vamos jogando aqui também 1X e a última versão do Sudashi para vocês. Não tem nenhuma configuração diferente entre os jogos aqui que fizeram ele rodar ou não para vocês. Vamos começar aqui com o Drive Memory Infinity. É a segunda vez que eu trago esse jogo aqui no canal. É um jogo incrível, incrível, incrível. Então se você não conhece esse jogo, passa a conhecer agora. Dá uma olhadinha nos trailers que sempre indico vocês, né? Dá uma olhadinha nos trailers porque aqui a gente vive só uma partezinha do jogo. Só para ver se realmente está funcionando. O jogo não é ele não, é muito grande e tal. Se não me engano ele tem 4 ou 5 GB, não lembro o tamanho certo. Um joguinho muito bom, com gráficos excelente e um joguinho não tão pesado, galera. É lógico que ele pode ter, eu conter alguns errinhos gráficos aí para vocês, dependendo do seu celular, dependendo da sua drive, sua revisão aí que você usar o seu jogo. Estou jogando aqui com o nosso Poco F5, ok? Ele dá uma travadinha, galera, até zero aqui, ó. FPS, está vendo? Depois ele volta, ó, e sai. Isso aqui é normal. Então se você ver com os seus aí, dá uma olhadinha. Mas olha só como é que o gráfico está mais bonito, hein? Muito melhor do que o... Warzone, né, galera? Mas também é melhor que aquilo também, né? Melhor que aquilo até o Super Nintendo. Olha só, galera. Bora lá. Subir. Dá umas travadinhas que ele vai fazendo a leitura, né? Olha o gráfico como é que está bonito, hein? Deixa eu dar uma carregadinha na arma. É muito ágil, cara, muito ágil mesmo. É um dos melhores jogos que eu... Olha só como é que é bonito. Da primeira vez que o Tec está jogando bem. Primeira vez que eu joguei, estava com bastante erro gráfico, tá? Agora aqui, Tec está legalzinho, galera. Está rodando legal. Olha só como é que é o gráfico. Jogar, sim. Muita gente... Não, agora eu estou vendo onde está a minha mira ali. Muita gente... Muita gente gosta desse estilo de jogo, inclusive eu. É um joguinho gostosinho para você passar o tempo, né? Ficar jogando. E jogo aí que você não vai se encontrar ele. Nenhum jogo desse nível, né? Na nossa Play Store. Nossa, meu Deus do céu. Não sei que eu ia lascar agora, galera. Esqueci que eu tinha minha arma secreta. E agora vocês vão ver. Ainda mais legal ainda, ó. Tem poder também aqui, ó. Jogar assim, hein? Olha só. Olha o gráfico, galera. O cara está com sniper, não. Aquele cara é mais forte. Vai ter uns que são mais fortes. Próximo jogo, galera. Crash Toon Racer Nitro. Temos um joguinho também aqui, excelente. O nosso amigo aí que sempre está no canal me apoiando. Também aí pediu para passar esse joguinho. Sempre ele está me ajudando, não só aqui também lá no Facebook. Obrigadão, meu amigo. Tamo junto. Vamos lá então para a nossa gameplay. É um jogo que nem ele mesmo falou. Ele conseguiu, não sei se terminar o jogo ou fazer tudo o que ele queria aqui do game. Olha só que lindo, né? Esse joguinho também, galera, já é a... Acredito que quarta... Quarta vez que eu estou trazendo esse jogo para a gente. Acredito que sim. Eu trouxe ele desde a época que ele não rodava, né? Não ficava bonitão assim, o jeito que está agora. Então... Quem acompanha aqui o canal... Está acompanhando toda a evolução dos games, né? A evolução que o game está sempre tendo nas versões dos emuladores. Muita gente vê os vídeos e fala, nossa, eu não vi melhor nenhum, está a mesma coisa. Só que às vezes esse jogo sim, outro jogo melhora um pouquinho ali. E vai a parte de tartaruga, galera, mas vai indo, vai funcionando, tá? Vai melhorando assim. É só ter a calma que a gente vai chegando lá. É um trabalho complicadinho para o pessoal fazer também. Vamos jogar então. Ele está em português, isso também ajuda. Segue os mesmos moldes do Mario Kart, né? Ixi, o que eu fiz aqui, cara? Estava viajando na maionese, hein, galera? Não sei lá para onde que eu estava olhando. Esse cara está para trás de mim, né? Esqueci que eu tinha um poderzinho. Uma derrapadinha aqui. A água nos atrasa. Toma, eu vou virar na frente do... Aqui eu fico mais rápido. Toma. Toma. E o próximo jogo, galera, é um jogo que vai sair, se eu não me engano. E, rapaz, não sei se é na Playstation. Alguma coisa na Playstation, na Xbox, não lembro. Dave, é, uma vez me indicaram a jogar esse jogo. Eu realmente não entendia muito, né? O pessoal sempre pedia. Eu conseguia achar o APK. E instalei ele. E realmente o jogo é muito bacana, né? Por isso, né? Por isso que a galera está com o alvoroço lá para esse jogo chegar de forma gratuita. Olha só que lindo, né? A nossa abertura ao Dave aí. Muito legal. Agora sim, né, galera? Depois da nossa abertura realmente incrível de fato, a gente vai começar o nosso jogo. O cobra ali. Que nos contratou. Vamos lá, né? Com a nossa roupinha de mergulho. Segura a respiraciónes. Tem que pegar um sushizinho. Essa aqui é a nossa... A nossa meta é essa, tá, galera? Tem que pegar esse peixinho aqui, ó. Esse que é o peixinho que a gente tem que pegar. Ó o nosso Dave. Vamos lá, meu amigo. Comecinha tutorial, né, galera? Mas, ó, só se você sabe... É um super game. O B, para você... Seria uma facada, né? Para você... Senão vai vir umas enguias, algumas coisas aqui. A gente consegue matar elas, cara. Não é tudo flores, não. Vai ter inimigos aqui também. O A é o arpão, né? Tá, tá vendo? Eu nem consegui pegar o peixe. Tem musiquinha bem suave. O nosso chefe mostrando para a gente como é que a gente faz, né? Nossos peixinhos e é isso aí. Agora é só subir o jogo no solo, basicamente, aqui não, tá, galera? Tem que fazer alimentação para a gente ainda aqui em cima. O jogo é completo. E para o nosso Pokémon Legends Arceus. Também um joguinho que eu trago aqui pela quarta vez, se eu não me engano, tá? Já trouxe aqui na parte de um save lá da cidade. Outras vezes aqui na... Nesse início mesmo. Dá uma olhadinha como é que tá o gráfico. Tá bem legal. O jogo tá legendado em português. Isso facilita demais de jogar. Nosso Teacher. Olha o nosso Teacher, galera. Aquele comecinho marotinho, né? Que a gente tem que pegar os... Tem três Pokémons que a gente tem que escolher. Escolher aquele primeiro Pokémon que a gente quer. É sempre a da água. O do fogo, né? Esse que é o Zindaquil. Ele é o do fogo. Sempre escolho ele na maioria das vezes. Esse da água, né? Ele tem um nome bem diferente. E o primeiro lá era da planta, né? Ganhei cinquenta Pokébola. O cara me deu cinquenta de uma vez. Esse cara... O professor falou assim, ó. Pra você desperdiçar, você pode jogar até pro ar. Toma pra você cinquenta Pokébola. Você vê que economizar não tem com eles, né? Você pode ir com o negócio da rapazinha já... Vai economizar desde criança? Não. Dá cinquenta Pokébola pra ele. Dá cinquenta Pokébola porque aí ele desperdiça, né? Isso que é ensinando a criança... Não desperdiçar. Cadê o outro? O da grama tá aqui. Ele mesmo ali. Ui, ele quicou no chão e pegou. Agora tem o outro daqui. Peguei? Aí. Aqui não precisa nem ficar olhando muito pra ele, tá, galera? Ixi. Toma na cabeça. E olha aí como é que o jogo tá funcionando. Então, se você que pediu esse jogo e queria dar uma olhadinha como é que tá... Tá rodando até muito bem. Agora não tá caindo por volta dos trinta. É lógico... Que lá na cidadezinha, galera, quando a gente sai dessa parte aqui... Fica bem mais complicado. Aí lá, galera, fica realmente bem pesadinho, tá? Quando chega lá na cidadezinha. Mas tem um trocentos mil diálogo aqui. E até um negócio de a gente começar realmente, de fato, a jogar lá. Bom, galera, então esse foi o vídeo que eu ia trazer pra vocês. Obrigado a todos que comentaram aí, querendo esses joguinhos. Tamo junto. Um abraço. Fica com Deus. E valeu!